E aí, pessoal, beleza? Começando mais um episódio aqui no nosso MySummer, cara. Galera, lembrando que no episódio passado, né, infelizmente nós estouramos o motor do carro. Pois é, eu praticamente destruí o motor do carro, né, e preciso dar um jeito de levar ele pra casa, porque é só lá que eu tenho as ferramentas pra consertar esse estrago todo, né, galera? O estrago não foi pouco, tá? Eu consegui quebrar todos os pistões, mas o bloco do motor, enfim, eu destruí totalmente o carro. Então, não vai ser barato e não vai ser fácil reconstruir. Vai ser bem complicado. Mas faz parte, né? Vamos pegar e vamos em direção ao carro, que a gente precisa pegar o capacete que tá lá nele. E depois, né, vamos levar ele de volta pra nossa casa, porque não tem jeito. Vai ter que ser lá. Infelizmente hoje é domingo também, não tem muito o que fazer. Então vou ter que esperar o mecânico abrir pra poder comprar as peças do carro. Tem mais esse detalhe ainda. É, é osso, né, esse tipo de coisa acontece. Eu nem sei se... Bom, depois eu já comecei bonito. Eu passo na volta ali. Que não adianta eu tentar pegar nada que tá ali agora. Fora que eu ainda tenho que pegar os dois paralamas que estão desaparecidos numa parte da estrada aí, né? Tem mais esse detalhe. Ô, beleza, tá tudo certo. Tá aí, nosso caramba. No torneio de combustível eu não boto o pezinho. Aí. E tem que pegar esses dois paralamas aqui que estão caídos, né? Infelizmente. Ó o pistão aqui, coisa linda. Ó os pedaços dos outros pistões aqui. Eita. Pai, a gente tinha tudo pra acabar em primeiro. Primeira... Primeira parte da corrida tinha sido três boas. Cara, nem sei quanto tem de combustível na motinha, na real, véi. Tem que olhar isso também. Pode ser que... Ué, não entrou numa direção? Por que que não tá entrando numa direção? Ué, estranho. Ele não quis entrar numa direção. Ah, agora ele entrou numa direção. Deixa eu ver quantos temos de combustível, né? Porque vá que a gente fique no prego. Aí não dá muito certo. Aí, tem muita coisa aqui ainda. Beleza. Bom, mas vamos que vamos embora daqui de uma vez. E a gente tem um longo caminho até em casa. Pra poder tirar esse carro daqui, eu vou ter que trazer outro veículo meu. Porque a motinha não puxa. Não tem jeito, né? Ou será que puxa? Ah, nem vale a pena tentar. O cara pode nos derrubar também, o cara. Nosso próprio carro pode nos derrubar também, né? Aí é osso. É isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, estão gostando da série, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Isso ajuda bastante a nossa comunidade a crescer, beleza? Galerinha, também deixa aquele dedão no like. Ajuda a fortalecer bastante aí. Pegar muito mais engajamento. Quanto mais like vocês dão, mais engajamento eu pego. Beleza, galera? Deixa nos comentários aí que outros mods vocês querem pra série, né? Que outras coisas vocês querem que eu faça aqui no My Summer Car. E que outras séries vocês querem que eu traga aí também pro canal, beleza, galera? E acione os sinos de notificações, tá? Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira. E acionando os sinos de notificações, sempre quando sair o vídeo, vocês vão receber a notificação. E aí vocês podem olhar o vídeo. E deixar vários likes. Beleza, mano. Chegamos finalmente. Quase que eu parti. Ah, pior que eu vou ter que deixar o Satsuma por aqui. Bom, mas enfim, né? Depois eu me preocupo com isso. Deixa eu primeiro a coisa descer. Boto o pezinho aí. Vou tirar o capacete aqui. Tá, deixa eu botar a motinha já pro lado. Que o carro vai chegar todo errado aqui. Aí. Beleza. Bom, Kiju ainda não tá pronto. Eu não tenho nem garrafinha aqui de Kiju, é isso mesmo? Será que eu não tenho garrafinha de Kiju aqui dentro? Ih, não tenho não. Tá, mas tá complicado. Tá. Ah, eu acho que as garrafinhas estão aqui dentro. Então não. Eu não tenho garrafa de Kiju. Será que eu já entreguei algum Kiju? É por isso que eu não tenho. Caraca, eu não lembro. Não consigo lembrar. Enfim. Que, velho. Que vacilo. A motinha tem que voltar. A motinha tem que voltar comigo, na verdade, pra cidade. Se acontecer alguma coisa eu morro. Eu não tenho nada na cidade. Esqueci desse detalhe. Vamos pegar a motinha e vamos botar aqui. Ih, telefone tocando. Não consegui nem organizar as coisas ainda. Cara, quem é que vai ser? No domingo, velho. Quem é que tá me ligando no domingo? Poço? Oh, beleza. Isso sim é bom, hein? Grana. Din, din. Fechou todas. Peraí, deixa eu aproximar um pouquinho mais o microfone aqui. Tá. Vamos... Vou ter que tirar o pezinho, né? E levar a moto de lado. E o capacete junto, né? Não dá pra esquecer o capacete. Abre aí. Cadê o capacete? Agora eu não sei se eu passo pra encontrar agora na ida os paralamas do carro que caíram. Ou se na volta. Agora eu não faço ideia do que seria melhor. Tem... Bom, enquanto eu estiver indo pra lá eu decido, né? Agora é muito sem noção ter que decidir isso do nada, assim. Preocupar com isso depois. O importante é botar o carro pra cá pra eu poder arrancar o motor fora. Bom, galera. Cheguei mais ou menos aonde eu perdi as peças do carro. Agora eu tenho que tentar achar de alguma maneira aqui, né? Eu vou entrar pelo meio do mato pra ver se eu acho. Mas que vai ser complicado, vai. Porque, cara, eu perdi em altíssima velocidade as peças. Não sei se eu vou conseguir achar andando assim. Talvez o ideal fosse descer da vã e procurar a pé. Mas aí ia demorar muito. Também se eu não achar eu vou comprar aqueles dois paralamas lá, né? Aí eu compro os dois paralamas. Azar. Vale a pena ficar procurando, procurando, procurando. Se eu não achar... É uma passada só aqui e deu. Se eu achar um também tá bom. Se não achar, azar. Ah, achei que era ou não era. Caraca, esses paralamas naquela velocidade que eu derrapei. Deve ter parado muito longe. Opa, acho que ele tem um, ó. Não, é uma grama. É uma grama. E lá também deve ser outra grama. Ah, ali tem um. Rapaz, não é. É grama também. Caraca. Onde é que foi parar os paralamas do carro, velho? Também eu tava abusando, né? 222 km por hora naquela lata de sardinha. Só podia dar ruim. Cara, vai ser muito complicado de achar, na moral. Como é que eu vou fazer? Ah, já passei pelo bom caminho aqui. Já nem achei nada. É. Eu acho que eu vou ter que comprar no final das contas, né? Olha só. Tá completamente desaparecido os troços do carro. Opa! Achei um. Um eu achei. Um eu achei. Já é grande coisa. Pra mim já tá ótimo. Já não preciso pagar tão caro em um. E tá com o Fender ainda por cima. É, na verdade, por que que eu tô botando aqui se eu tenho todo aquele negócio atrás, né? Pra usar? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Peraí. Vamos botar no lugar certo que é aqui. Ah. Oh, caramba. Isso aqui tem que segurar um bom tempo pra poder abrir. Fechou. Aí. Tá. Agora. Tá faltando um ainda. Eu nem sei qual é. Nem olhei qual é o lado daquele dali. Seu esquerdo. Traseiro é bom, né? Seu esquerdo, dianteiro. Mas, enfim. Vamos dar mais um rolezinho por aqui por cima pra ver se eu acho o outro. Se não, é a Shazard, né, velho? Vamos que vamos. Vamos pela câmera de fora de novo. Que tava mais fácil. O outro pode ser que tenha desaparecido. Tá no meio de Shazard. Eu sei que eu não vou descer pra procurar nem a pau. Pode estar lá do outro lado. O outro também. Ih. Mas não tá bom. Já me poupa bastante grana. Já consigo botar essa peça no lugar. Tranquilo. Tá suave. Eu vou cair fora daqui de uma vez. Que eu já também perdi a passeio. Bom, galera. Agora é guinchar esse carro, né? Tem muito. Vamos preparar tudo. Deixa eu até botar isso aqui. Cadê o freio de mão? Porque agora é que vem a partezinha crítica. Pois é. Nossa, acho que até parei longe demais na real. Mas tudo bem. Acho que vai dar de qualquer jeito. Vamos ver. Gancho do para-choque. E cola. Cola. Não, peraí. Gancho do para-choque. Colei. Consegui. Tirar o carro daqui primeiro. Depois a gente ajusta. Até porque o ônibus já recém passou. Então, tempo. A gente tem para organizar isso aqui. É tudo quebrado aí, ó. É beleza. Lembrando que a motinha eu preciso deixar na cidade. Não posso sair daqui sem deixar essa motinha na cidade. Beleza. Vamos olhar na câmera de fora. Ah, é. Eu não tirei o freio de mão, né? Aí não rola. Se não tirar o freio de mão, não rola também, né, tio? Engatado. Engatado. E vem o carro. Beleza. Vamos fazer ele freiar. Freio. Tá perfeito. Ou quase, né? Agora vamos organizar isso aqui direitinho. Deixa eu tirar fora esse aqui. Aí. E agora, velho. Agora eu preciso alinhar muito bem isso aqui para não dar ruim. Aí vamos alinhar a traseira também. Porque se não fizer certo, galera, o carro vai fazer muita merda aqui atrás. E aí vai estragar mais ainda o carro. E eu não estou afim de estragar mais ainda o carro. Vai empurrar um pouquinho para frente e deixar ele bem grudado. Tá bem grudado isso aí. E agora a gente bota o negócio no para-choque. Ganjo de reboque. Ganjo de reboque. Ali colocado. O que é isso aqui que grudou ali? Ah, tá. Bom, vamos só até ali agora para deixar a motinha. E. Bora voltar para casa, né? Aqui. Tira aí. Lembrando que hoje é dia de rali, galera. Então, assim, os riscos são altos, tá? Não é risco baixo, não. Vou correr bastante risco para levar esse carro para lá. Mas eu quero levar de uma vez para poder, né? Já deixar tudo pronto para quando o mecânico estiver aberto. A gente poder comprar as peças. Aí. O volantezinho para aqui é a torre. Deixa eu tirar a motinha daqui. Tirar junto com o capacete, lógico, né? Deixar ela aqui bonitinha de canto. Eu quero botar o pezinho. Torneio de combustível, não. Larga ela no chão e a gente bota o pezinho. Pronto. Aceitou. E o... E o capacete. Capacete arremessável. E certinho isso aí mesmo. E agora sim. Bora fazer a pior parte. Que é levar esse carro no meio do rali. Para a nossa casa. Porque os caras passam a milhão, velho. E se eles bateram no carro, eles podem destruir mais ainda o nosso carro. Vai piorar a situação, né? E eu também não posso correr. Porque senão o Setsuma acaba se arrebentando todo ali atrás. Ou saindo de traseira, balançando muito. E a van não tem peso suficiente para aguentar, ó. Já começou a se jogar para o lado. Então, assim, né? Tem que ir mais na boa fazendo esse guincho aqui. Tem jeito. É necessário ir mais na boa fazendo isso aqui, rapaziada. Senão dá ruim. Ih, rapaziada. Estou vindo aqui fazendo o guincho do meu carro. E olha a confusão armada aí, ó. Busão parado aqui. Dois carros. Três carros. Quatro carros. Cara, o que vocês fizeram, velho? Olha que confusão. Nossa senhora, hein? Beleza, vamos cair fora daqui. Esses conseguiu se destruir. Deu a louca nos boots. NPC doido. Olha a polícia aí, ó. Mas dessa vez não cola. Eu estou andando muito na boa. Então dessa vez a polícia não vai colar não, hein? E nem inventa de me dar uma multa falsa, tio. Porque eu não te fiz nada. Sai para lá. Ué, não consigo? Ai, que droga. Tenho que abrir a porta. Ai, dá tudo certo. Porque, né? Nem me pegaram correndo. Então, estou de boa. Estou de cinto ainda. Valeu, otário. Dessa vez não colou, né? Ai, que eu bati na polícia? Eita. Eita. O policial doido aí veio batendo no meu carro. Opa. Dei uma deslizada. Vim para onde eu não devia. Lembrando que agora eu estou em uma zona de perigo, né, galera? Porque é o seguinte. Agora os carros de rali vêm na contramão para cima de mim, né? E eles vêm rápido aqui. Então, assim, eu preciso ficar ligado para poder desviar desses caras. Porque, né? Eu estou com o Setsuma atrás. Então, não vai ser muito fácil. E eu vim pelo caminho curtinho ainda para dar na entrada da minha casa. Mas não sei se eu vou conseguir chegar ali se me dá mal, hein? Tem esse problema. E que, na real, é um problemão. Ainda bem... Ai, olha só. Acredito nisso. Eu não queria que acontecesse com o carro. Aconteceu. Porcaria. Porcaria. Estava muito devagar. Não sei porque isso foi acontecer. É, eu sei que eu deixei o para-choque ali, galera. Mas eu não vou pegar o para-choque agora. Por causa disso aí, ó. Eu vou... Eu estou meio que me ferrando aqui um pouco. Perdi já o outro para-choque também. Porque o carro não é leve, galera. Para fazer isso aqui. Ai, eu estou no meio da pista, velho. Ah, se vier um carro, acabou. E eu estou sentindo barulho de carro. Sai, 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 sai. Consegui evitar o acidente. Consegui evitar o acidente. Mas foi por detalhe. Será que ele levou o meu para-choque? Não, está ali o meu para-choque. Cara, que saco, velho. Não sei porque eu derrapei daquele jeito. Eu estava bem devagarinho. É a terra, né? Terra, ginsho, satsuma, van. Ah, só porcaria. Só porcaria. Bom, pelo menos eu estou com todas as partes. Quase todas as partes do carro, né? Então, estamos razoavelmente de boa. Razoavelmente de boa. Ai, fecha aquela porta lá, rapaz. Fechei, fechei, fechei. Fechou. Vamos continuar na nossa saga. A gente precisa tomar água urgente também. Por quê, né? Porque o nosso carro já está vermelho na sede. E eu, para variar, não tinha notado nada. Ah, porcaria que eu esqueci de botar a Newton. Vamos botar o cinto. Menos mal. Vamos embora. Vamos embora que a gente está quase chegando na nossa entrada ali. Torcer para que o Satsuma fique quieto ali agora, né? Porque o carro consegue balancear tudo. Ai, ai, ai. Calma aí, caramba. Nossa, veio sem aparecer. Nossa senhora. Essa passou raspando. A sorte que eu ouvi pelo barulho. Muita sorte, na real. E se não, galera, o estrago estava feito. E pensar que eu podia estar correndo na segunda etapa dele hoje, né? Se eu não tivesse explodido o motor do carro. O lado bom é que agora eu vou renovar o motor inteiro, né? Não vai faltar nada. Eu vou reconstruir esse motor todinho. Então, né? Vai ficar filé. Nada mais vai falhar. Eu espero, porque eu vou trocar até a caixa de câmbio. Ai, ai, ai. Nossa. Deu quase, deu ruim. Ai, galera. Chegamos. Eu vou deixar o Satsuma mais ou menos embocado aqui. Aqui tá bom. Porque depois eu vou ter que tirar ele daqui com a van. Não, né? Tirar sem a van, na verdade. Mas antes deixa eu correr pra tomar uma água antes que a gente acabe falecendo. Que é assim de... Esse jogo é cruel. Acaba nos matando. Tá de ótimo tamanho. Beleza. Já foi. Tá. Vamos terminar de organizar aqui. Vamos desprender o nosso carro. Aí. Beleza. Caramba. Vamos empurrar ele um pouquinho. Aí. Vamos empurrar ele. Eita. Não é pra empurrar assim, não. É de boa. Vai, empurra pra lá. E agora vamos tirar a van daqui. Mas vamos dar a ré com ela mesmo. Deixar ela direto aqui, ó. Ah, é. Se não tirar o freio de mão, não tem como também, né? Aí. Cara, devia ter tirado as outras partes do carro, na verdade, antes, né? Mas azar. Desliga o carro aí. Beleza. Agora sim. Vamos empurrar esse carro. Pra lá. Ué. Não tá empurrando por quê? Empurrou de frente, não empurrou de traseira. É isso mesmo? Ah, aqui. Vambora, 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 tio. Nossa, parece que tá travado o carro. Aí, vamos virar. Tá empurra, cara. Caraca, ele tá com maior dificuldade pra empurrar de um lado. No outro, ele tava bem fácil e fácil. Bem fácil e fácil é bom, né? Tava bem fácil de empurrar. Ah, aqui ele tá aí com dificuldade pra caramba. Deixa eu ver se desse lado aqui ele empurra mais fácil. Não. Nem sequer empurra o carro. Isso aí tá bem amassado. Ai, paridade. Acho que eu já sei por que ele tá com dificuldade pra empurrar o carro. Até que agora empurrou demais. Ai. Aqui. É, é isso aí. Vamos, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cara, tá indo. Tamo organizando aqui. Aí. Nossa, empurrei demais, empurrei demais, empurrei demais, empurrei demais. Volta um pouquinho. Empurrei demais de novo. Não, aí tá bom, não é? Tá ótimo. É... Aqui. É, também acho. Fechou. Deixa eu ver as rodas aqui. Tá, ele tá um pouco demais pra esse lado aqui. Eu vou dar uma leve ajustadinha, né? Porque vai saber se o carro não cai. Tá. Agora a frente, né? Tá ótimo. Agora eu acho que tamo legal, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Agora tá bom. Tamo prontos pra começar... Pra começar. Pra começar a mexer no carro, galera. Pra tirar o motor e começar a fazer as tranqueiras tudo. Ah, não tamo não. Nossa caixinha de ferramenta ficou lá na cidade. Bom. Qualquer jeito a gente tem que pegar aquela caixinha de ferramenta. Porque desmontar o motor com aquela dali... Vai ser osso. Vai ser bem complicado, na real. Bom, galera. É isso aí. Trouxemos o carro de guincho. Né? Era de se esperar. A gente precisava fazer isso. Tem jeito. O motor tá totalmente quebrado. Agora o que falta a gente fazer é remover as partes do motor. E comprar as partes novas, né? Isso só dá pra ser feito na segunda. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa aquele likezão. Assiste as notificações. E se inscreva no canal, galera. Valeu e até o próximo. E se inscreva no canal.